Queridos amigos e irmãos, se aproxima a grande manifestação de fé e de amor a Maria, o nosso sírio de Nossa Senhora de Nazaré. O Papa nos convidou a descobrir a alegria do Evangelho e com Maria nos alegramos no Senhor. Deus realizou e realiza grandes coisas em nós. Ele é a causa da minha e da nossa alegria. Trago aqui o testemunho de um irmão Rafael, engenheiro eletricista formado em 2006. Após a formatura, não conseguiu ingressar no mercado profissional e ver logo os frutos dos seus esforços. Em meio a tudo isso, procurava ser fiel à vocação, encontrando sempre consolo no Senhor e nos irmãos, apesar de não enxergar nada na sua frente e de ter tido, às vezes, um sentimento de ter sido abandonado por Deus. Em meado de 2009, começou a sentir um chamado. Dedicar um ano da sua vida para a missão. Dizia, Que loucura, Senhor! Como vou partir em missão diante desta realidade? Eu preciso ingressar no mercado profissional? Preciso ganhar experiência? Juntar algum dinheiro? Depois disso, sim, poderia pensar em ir em missão. Se já está difícil agora conseguir um emprego, após três anos de formado, será impossível alguém me dar uma oportunidade no meu retorno. Após muitas lutas e resistências, ele tomou a coragem de dizer o seu cima a Deus. Era uma grande loucura, mas Deus o chamava e ele confiava cegamente no seu amor. Tinha a certeza de que Deus iria cuidar de todas as coisas. Em julho de 2009, partiu a missão. Como era de se esperar, enfrentou a resistência logo por parte da sua família, diante de toda esta loucura. Mas, ao final, os pais disseram-lhe que queriam que ele estivesse feliz. E que isso o fazia feliz, que era para ele ir. Como fruto da missão, o pai dele hoje participa da missa todo domingo. Antes não. E na missão descobriu a alegria da vivência comunitária mais intensa, apesar dos desafios. Enfim, ele pôde compreender que realmente o sentido da vida está na evangelização, na doação da vida para levar o amor de Deus ao mundo. Foi um dos melhores anos da sua vida. Uma experiência inesquecível. Não foi fácil, mas foi muito feliz. Depois do ano missionário, quando ele voltou para a sua realidade, ele dizia, precisava de emprego, acreditava que o Senhor iria cuidar de tudo no tempo certo. Passei alguns meses sem enxergar nada, mas não perdia a esperança e aproveitava de todas as circunstâncias para partilhar a minha fé com os outros. Através de um amigo foi indicado para trabalhar como engenheiro numa construtora que fechou um ano depois, ficando novamente desempregado. Mas não desanimei. E ele dizia, por graça de Deus, quatro meses depois fui selecionado para a empresa onde estou até hoje. Louvo a Deus por tudo, neste emprego, as condições de trabalho, a localização. Deus cuidou dos mínimos detalhes. Eu, no trabalho e fora do trabalho, procuro testemunhar a alegria do amor que Deus tem por mim. Meus irmãos, não é fácil testemunhar esta alegria no meio das dificuldades. E esta é a verdadeira alegria, aquela que surge nas dificuldades. Com Maria, engrandeçamos o Senhor. Exultemos em Deus. Alegremos-nos por tudo o que Deus fez e continua realizando cada dia em nós. Que Ele nos ajude a magnificá-lo com o Espírito e com a alma de Maria e a levar de novo Cristo ao nosso mundo. Te louvo, Senhor, porque me criastes, me acompanhaste no meu caminho e colocaste Tua mão protetora sobre mim. Tu me guardaste na minha humildade e na minha pobreza, porque eu sou importante para Ti, porque me amas. Teu olhar de amor e de misericórdia é, para mim, motivo suficiente de alegria. Eu não vivo como um simples número, mas subi os Teus olhos que me dão atenção. E não deixas que eu me perca e tropece contra uma pedra. Também nos momentos difíceis da minha vida, Tu fizestes grandes coisas em mim. Me guiaste na hora do medo e da dificuldade, da dúvida e da escuridão. Me guiaste na hora da solidão e do vazio e me conduziste rumo à liberdade. Tu, Senhor, me ofereces o Teu perdão. Estais comigo. Não me julgas. Não me condenas. Quando me encontro fracassado e impotente, Tu me levantas. Me carregas em Tuas mãos. Me acolhes como o Teu filho. Mostra-me a Tua misericórdia. Tu, Senhor, derrubas as minhas seguranças e o meu orgulho. Mostra-me as minhas mãos vazias. E ajuda-me a experimentar que eu senti sonada e não posso nada. Queridos irmãos, vivamos alegre e corajosamente, porque Deus é o Deus da alegria e Maria é a mulher da alegria. O nosso coração pertence a Deus, assim como o coração de Maria pertenceu a Deus. Vivamos, pois, felizes de ter uma tão boa morada, de ter um pai tão bom, uma mãe tão boa. Vivamos alegres e generosos. O Deus que amamos e ao qual nos consagramos nos quer assim felizes. Vivamos sempre com alegria na presença de Deus, mantendo o nosso coração bem aberto para Ele. Pois Ele nos ama, nos ama com ternura, é inteiramente nosso. O Maria, dai-me o gosto do recolhimento e a capacidade do silêncio interior para escutar a voz do Pai que me fala e para descobrir a sua presença nas pessoas que estão perto de mim, nas que encontro, nas diversas situações da vida e em toda a criação, faze que contigo eu possa experimentar a alegria de compreender que o Pai me ama. E por isso, Ele, infinito amor, faz questão de precisar de mim, pobre criatura, tantas vezes por Ele perdoada, para fazer-se conhecer pelos homens. Ó Jesus, que prometes ficar conosco todos os dias porque sem Ti nada podemos fazer, Te agradeço porque me enches de Ti através da Eucaristia e da Tua Palavra para fazermes crescer no Teu amor. O Espírito Santo torna o meu coração aberto como o coração de Maria, pronto a acolher com generosa humildade a Tua graça e os Teus dons. Dê-me a coragem de ser perseverante e fiel no caminho de cada dia para encontrar a alegria verdadeira, profunda, que venda e entrega confiante a vontade do Pai em todo momento. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.